Ó, 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 ó Já que o bagulho é putaria O dadinho lança mais uma Já que o bagulho é putaria O dadinho lança mais uma Sarra na bunda, sarra na bunda Sarra na bunda, sarra na bunda Sarra na bunda de todas as novinhas Que tão lançando com jeito de puta Sarra na bunda, sarra na bunda Sarra na bunda, sarra na bunda Sarra na bunda de todas as novinhas Que tão lançando com jeito de puta É bom, puta Que a puta profissional vai fuder Falou de 30 graus, vai Essa mina, ela é toda Essa mina é maluca Essa mina, ela é toda Essa mina é maluca É cabeça entrando na boca É tirocar na gada profunda Já que o bagulho é putaria O dadinho lança mais uma Já que o bagulho é putaria O dadinho lança mais uma Sarga na bunda, sarga na bunda Sarga na bunda, sarga na bunda Sarga na bunda de todas as novinhas Que tão lançando com jeito de puta Sarga na bunda, sarga na bunda Sarga na bunda, sarga na bunda Sarga na bunda de todas as novinhas Que tão lançando com jeito de puta Que a puta profissional vai foder Falou de trinta graus vai Essa mina, ela é dorda Essa mina é maluca Essa mina, ela é dorda Essa mina é maluca Essa cabeça entrando na boca É de roca na gada profunda Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado